Mamãe, é pra onde você vai esquecer o meu adversário? O que chama, mamãe? O que é isso? O que é isso? Ah, não, mamãe! Ah, que chato você tá fazendo prova quase todos os dias! Eu não gosto de ser criança! Ah, mamãe! Eu dei a minha prova! Ah, mamãe! Aqui os apresentes! É o meu adversário! Ih, pode falar! Ah, você gostou? Minha mãe, eu não confio, não conseguiu! Como é que eu queria um celular novo? O que é isso? Tá tudo quebrado! Enquanto eu vou comprar tudo, eu vou no celular melhor! Mas eu não tenho dinheiro pra comprar agora não, hein? Ah, eu queria ser adulto pra poder escolher! Eu não vou assumir o preço! Eu não vou escolher nada! Ah, querido! Tudo que manda! Tudo, meu amor! Ó, daqui a pouco eu vou comprar o seu bolo! Eu vou comprar o bolo 10 de ônibus! Tô forte! Ah, eu não! Tô forte! Querido! 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 Parabéns! Eu sou a tata querida! Muitas felicidades! Muitas amantes! É, filha, que parabéns, filha, gostou do bolo? Sim, mamãe, eu amo isso, porque é um pouco da geladeira do bolo, que é um bom dia, né? Não, mamãe, não, não. Ah, malzinho, mas minha bebezinha tá ficando grande. Eu amei o bolo do bolo, mas é uma delícia. É, mas eu não posso comer nunca, porque eu não posso comer nunca. Não, não, não. Mas eu quero comer Ah, é? É, você tem um desejo Tudo que você queria Te realiza Que interessante Então, eu desejo Eu desejo Ser a fruta Eu desejo Que eu virei a mãe A minha mãe Cadê, cadê, cadê O que que tá acontecendo? Espera aí, então eu desejo Que eles são Nossa, filha Eu sou aquele banheiro Oi, minha Cecília Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu não quero mais assistir esse filme Eu quero que você me entregue o trabalho Eu quero que você me entregue o trabalho Eu vou E agora eu vou 100 e-mail Em 10 minutos O que que eu vejo aqui? Ai meu Deus Essa vida que me tinha Depois desse vídeo Pensa minha Mãe falou Rafa, não tem latinha, é pra cuidar de você filha Tão tenta ir Não tem Vai, ai, 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 não tem Vai, alfa, alfa, alfa Vai, ai, não tem E eu ainda E eu não Tirei a dor Tchau.